Oi gente, tudo bem? E aí, vamos decorar bolos? Não é pra variar, todo dia um bolo aqui no canal, coisa boa, né gente? Tô muito feliz, apesar, né, semana passada aí eu falei um pouquinho com vocês, é... pra postar, né, todo dia, foi bastante corrido, sábado eu tive quatro bolos pra decorar, então, mega corrido, mas graças a Deus, tô editando, postando aqui pra vocês, eu espero que vocês estejam gostando, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam de decoração de bolo, gostam do conteúdo aqui do canal, já peço pra vocês darem um like, que é muito importante, gente, é muito importante pro crescimento do canal, então eu peço essa força pra vocês, se vocês vieram aqui pela primeira vez, é... dá, né, se inscreve no canal, né, também dá o like aí no nosso vídeo e ativa o sininho pra vocês receberem notificações aqui do canal, todo dia tem vídeo aqui no canal, tem os dias, né, que fica corrido, às vezes eu não consigo editar, mas geralmente todo dia tem vídeo novo aqui, tá bom? Então, esse bolo é um bolo de 15cm por 10cm de altura, ele é de massa de chocolate e recheio de doce de leite, tá? Eu tenho blindado, gente, os meus bolos com a ganache, porque o calor tá demais, então eu não tô economizando aí nada na questão de segurança, né, de não correr nenhum risco, então eu blindei ele, passei uma camada aí de chantilly e agora eu já comecei a decoração, tá? Esse bolo, né, como ele é bolo da Barbie, né, como vocês viram aí no tema, ele é todo rosa e ele vai ser todo pitangado, tá? Eu comecei a pitangar aí com o bico 1M, eu tô usando o rosa BB da Mago, então eu botei ele bem clarinho, o rosa bem clarinho e fiz aí a primeira camada com o bico 1M, tá? E agora, na segunda camada, eu coloquei mais corante, né, pra dar aquela mudança de cor, né, pra ficar um rosa mais forte, né, ficar aquele degradê, digamos assim, e tô usando o bico 4B, tá? Eu acelerei, acelerei não, né, eu cortei aí porque é praticamente isso que eu vou fazer em todo bolo, tá bom? Então eu fiz uma camada com o bico 1M, em cima com o 4B e vou intercalando até a parte de cima, tá bom? E é isso, tá? Eu tô fazendo já a última camada aí da lateral, eu vou repetir o mesmo bico porque eu achei que ia ficar legal, mas se vocês quiserem continuar intercalando aí, vocês podem intercalar, e é isso, tá? Vou fazendo aí a parte de cima, também sem segredo nenhum, né, eu falei que esse bico é o 4B, né, eu já falei, né? Então é isso, sem nenhum mistério, sem nenhum segredo, tá aí, tá? Então enquanto eu termino aí de fazer a decoração, também convido vocês pra me seguirem lá nas redes sociais, né, me seguirem lá no Instagram, já tem esses vídeos e outros, né, sempre quando eu termino uma decoração, eu já posto lá no meu Instagram, então vocês já acabam tendo uma ideia mais ou menos do que vai ter aqui no canal, eu posto fotos, né, dos meus trabalhos lá, e também eu tenho um grupo, né, um grupo no Facebook, que também eu posto algumas coisas lá, também decorações, toppers também que eu faço, eu deixo lá, e tá crescendo lá, então tá bem legal o pessoal postando também as suas decorações, tá bem legal lá, então eu convido vocês também pra participarem lá, tá bom? Então, gente, já tá finalizado aí, né, eu fiz o trabalho aí, né, intercalando os dois, os dois bicos, coloquei pérolas comestíveis aí também em cima, que tem vídeo aqui no canal, aqui na descrição, mostrando como faz. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima, tchau, tchau!